E hoje o Júlio vai falar um pouquinho de um curso de amor, mas com o tema Frequência do Amor. Júlio, muito obrigada por estar aqui hoje, 30 de dezembro de 2020, penúltimo dia do ano. Lua cheia, né Ana? E vamos nos conectar aqui nessa comunhão, nessa egrégora de amor e de luz. Muito bem-vindos e vamos aproveitar. Meu cordial, boa noite então a todos e a todas. Então não há necessidade de a gente tecer muitos comentários a respeito de curso de milagres, curso de amor, a parte da gênese deles. Mas uma coisa é comum, tanto em curso de milagres e curso de amor. Se a gente pudesse falar assim de uma maneira bem resumida, que um curso em milagres é um curso que ele chegou pra gente mais cedo. Ele chegou em 1975 na forma de um livro canalizado por uma americana, a Ellen Schumann. E ele é um livro muito denso e que tem uma missão de deslocar a percepção da gente em termos de uma mente egóica, uma mente muito voltada para o externo, para o corpo, para amores especiais, para um outro lugar. Um lugar de correção de percepção. Onde a gente sai de uma visão de separação e busca uma visão de união. Sair da separação para essa visão de união. Sair do paradigma da falta, da escassez e ir para o paradigma da abundância. Sair também, muito importante, desse cenário do medo, no qual a mente separada sobrevive. Ela é alimentada pelo medo. O medo é que estimula todo tipo de separatividade, de exclusão, de amores especiais. E para que a gente possa ir nos dirigindo para esse lugar, que é o oposto do medo, se nós pudéssemos dizer isso, que é o amor. Na verdade, o amor não tem oposto. Inclusive, no curso de milagres, fala isso. O amor não tem opostos. O medo não é o contrário do amor. Porque o medo, ele não é uma existência, ele não é uma substância, ele não é uma entidade. Ele não tem uma existência como o amor tem, uma realidade. Nós vamos ver isso um pouquinho mais aqui, que o medo, ele é mais uma ausência do amor. Como a sombra é a ausência da luz. Então, aí, o curso de milagres, ele aconteceu em 75, por aí veio, se difundiu no mundo inteiro, traduzido em várias línguas. E em 2000, mais ou menos 2001, nasce aí, em termos de um livro, o curso de amor. Ditado também para uma americana chamada Mari Perron. E esse curso de amor, ele se apresenta como, não uma complementação de um curso em milagres, mas como uma, vamos dizer, uma continuidade do caminho, numa linguagem diferente. E agora, vamos dizer, usar uma outra expressão que eu tenho ouvido recentemente, e que acho que se aplica muito a um curso de amor. Uma via mais direta. Uma via mais direta. Um curso de amor, ele pretende ser uma via mais direta. O que seria uma via direta? Um acesso mais nuclear. Da gente não ficar, como diz, com muitos rodeios, com muitas firulas, com muita perfumaria, com muitos rituais, com muitos adereços, apesar de que a gente precisa de desfazer deles. Mas ele propõe essa via direta, e ele é muito claro quando ele diz que agora o curso de milagres, ele nos adiantou bem esse trabalho com a mente, no sentido de fazer uma espécie de uma higienização mental, uma correção da percepção, para que ela se abrisse e permitisse que o coração viesse à tona. Vamos dizer assim, ele viesse para um lugar que ele não tinha. O coração, quando a gente fala o coração, é esse lugar do amor, do sentimento. A mente, praticamente, ela governa o mundo, o mundo da separatividade. E a gente é muito acostumado nos processos mentais, seja homem ou seja mulher. Até porque quando fala, não, mas a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Então, essa dicotomia, ela é tudo uma coisa só. Porque a própria emoção, que é falada desse lado feminino, ela é muito processos mentais também. Num curso de amor, ele nos ensina que a emoção não é um verdadeiro sentimento. O amor não é uma emoção. O amor é um sentimento. A emoção é uma capa que encobre o acesso a essa realidade do amor, que é esse sentimento praticamente único. Porque o que não é amor é medo. E aí, do medo, vem várias emoções. Digamos que as emoções são derivações do medo. Seja a raiva, o ciúme, a inveja, a vergonha. Tudo é medo, né? Essa insegurança. O curso de amor, ele diz uma coisa assim que é surpreendente para a gente. Ele fala que o amor... O curso de milagre já falava isso também. É porque eles falam a mesma coisa, porque são a mesma coisa. Só que numa linguagem diferente com uma... Vamos dizer, um foco diferente. O curso de milagres, um foco mais em tratar os aspectos mentais. E o curso de amor de fazer esse trajeto da mente para o coração. A gente mudar essa hierarquia e colocar o coração como o guia. E a mente como a serva, vamos dizer assim. A mente como a serviço do coração. E não como aquela que dá as cartas. Porque até então, quem dá as cartas quando é o processo mental é o medo. Que inclusive está pautando esse ano de 2020. A palavra que mais se convive. Não, talvez se fale nisso. Talvez sim. Mas ele é que é o pano de fundo de todo esse drama. É um medo aí. Além das questões sanitárias. As questões sanitárias, eu acredito que são de menor calibre em relação ao medo que foi exacerbado. O curso de amor, ele diz uma coisa assim que a gente vai alcançando aos poucos. Que o amor não pode ser apreendido. E consequentemente não pode ser ensinado. Ele pode ser reconhecido. Ele pode ser desvelado ou revelado. Desvelado é quando você tira o véu. Porque o amor não é que ele já está em nós. O amor é você. É quem você é na sua essência mais pura, mais cristalina. A sua gema. E todos nós. Por isso que a partir desse reconhecimento de quem eu sou. De quem eu sou. E no sentido não é só eu, do quem eu sou. É de quem eu sou. Porque nós somos um dentro de uma consciência só. E aí a gente começa a reconhecer que essa divindade e nós, ela se mistura. Ela se mistura assim. Ela está completamente entranhada uma coisa na outra. Então, como é que a gente faz então em relação ao amor? Já que a gente não pode ensinar nem aprender o amor. Como é que vai ter um curso de amor? Quando se fala um curso, aparentemente a gente está querendo ensinar. Mas não é bem assim. Ele é mais uma forma só de dizer. É uma palavra. É um curso. É mais um percurso. Então, nós vamos retirando aquilo. Fazendo uma espécie de limpeza a nível de crenças. A nível de pensamentos distorcidos, equivocados. Então, já que não podemos aprender nem ensinar, como é que a gente vai ter acesso ao amor? Então, nós vamos fazendo igual aquele escultor que quer ter acesso a uma obra-prima, que está numa pedra. Ele vai tirando da pedra aquilo que não é a obra-prima, porque a obra-prima já está ali. Ele vai só tirando esse excesso. O escultor faz isso. Ele limpa a pedra, porque a obra-prima já está ali. O que seriam esses excessos que inubilam a presença do amor em nós? A manifestação do amor. O brilho do amor em nós. Isso quer dizer que quando o amor começa a se revelar em nós, nós vamos ser surpreendidos por ele. Como assim, Júlio? Surpreendido significa que você, à medida que permite esse amor se expressar, você vai ter surpresas em relação a sentimentos que você estava meio esquecido deles. Olha, gente, eu não estou tendo mais aquela raiva que eu tinha quando isso acontecia comigo. Eu estou compreendendo a pessoa. Estou entrando mais em empatia. Nossa, mas eu tinha umas necessidades tão grandes de suprir o que eu achava que estava faltando. E eu agora estou tão mais satisfeito com o que eu tenho. Pode saber que você começou a entrar em contato com os efeitos do amor. Porque é o que ele diz. Se o amor não pode ser ensinado nem aprendido, como é que ele vai ser reconhecido? Pelos seus efeitos, pelo seu cheiro, pelo seu aroma, pelo seu brilho, pela manifestação dele em nós. Que vai nos atingir. Vai criar um efeito em nós. E ele é uma frequência, por isso esse nome, a frequência do amor. À medida que a gente vai entrando em contato com essa frequência que ela é, vai entrando em contato com essa frequência do amor, nós vamos também entrando em contato com a saúde, com a beleza, com a ordem, com mais harmonia. No curso de milagres, fala que os milagres são manifestações naturais do amor. Basta entrar em contato com o amor, que ele como que começa a restaurar as coisas. Restaurar aquilo que não é. Não por tirar alguma coisa que não é. Ele simplesmente começa a substituir a sombra pela luz. Porque basta que a luz brilhe que a sombra não se opõe. A sombra não tem nenhuma oposição à luz. Ela simplesmente dá lugar. Confiar, basta que a luz chegue. Basta que a luz venha. Então, o interessante é isso. É confiar que isso é uma realidade. No curso de amor, fala, a gente tem que parar de resistir e de achar que a gente tem que ter o controle. Tem que fazer a coisa como a gente... Até o amor, como a gente imagina que ele é. Tem até uma... Na introdução do curso de amor, ele até diz que a mente vai tentar se apoderar do amor. Tem um parágrafo que diz assim... A mente falará de amor. E, no entanto, manterá o coração prisioneiro de suas novas regras, de suas novas leis. E ainda dirá, isso é certo e isso é errado. Falará de amor e não verá sua intolerância ao julgamento que ainda continua. Mas está falando de amor. Falará de amor para ser útil. E com sinceridade vai falar de amor. Mas a mesma lógica que usa, apesar de uma nova lógica, fere o coração. Porque não vem do coração. É apenas a mente querendo se apropriar da coisa. Como se ela entendesse de amor. Ela não entende de amor. Porque amor é união. E mente, ela é separatista. Ela busca a separação. Quando a gente está falando mente, é processo dualístico. É processo de comparação. Não estou dizendo que ela é ruim. Ela é ruim para fazer a guiança da nossa vida. Quando nós estamos falando de se deixar guiar pela mente. Aí você vai estar sempre pautado em medos. Em grupismos. A intuição, ela não atinge a mente. Pelo menos dessa linguagem que nós estamos falando. Claro que em outros lugares você pode falar de uma outra forma. A linguagem incluindo a mente dentro de um processo racional superior. Isso é tudo uma questão de nomenclatura. Aqui a nossa nomenclatura está colocando a mente como esse lugar dualístico. Que vê tudo por separatividade. A mente não consegue ficar em um vazio. Ela tem sempre que preencher com alguma coisa. Ela não aceita. Ela não espera. Ela não confia no nada. Que alguma coisa possa surgir do nada. Não. Ela fica muito inquieta com isso. Um pouco desassossegada. Entrar na frequência do amor, então, é um meio que se lançar. Lançar numa confiança de que se não for por aí, eu acho que não vale a pena ir por outro lugar. Será que vale a pena continuar fazendo mais do mesmo? Simplesmente reproduzindo o que já está aí. Querendo consertar o mundo. O curso de amor fala assim. Você não tem que procurar consertar o mundo. Você tem que procurar olhar de outra forma o mundo. É mudar de mundo. E não mudar o mundo. Mudar lá fora. Porque esse lá fora é uma projeção de todas as nossas percepções. Mude a sua percepção. Mude o seu olhar. E, principalmente, que esse olhar seja um olhar que lhe vem de um outro lugar. Se a gente pode dizer assim, que é esse chamado lugar do coração. O lugar da inocência. De mais pureza. Quando a gente começa a sentir os efeitos do coração, do amor, meio que se irradiando em nós, nos contagiando de dentro para fora, nós vamos ficando mais amigos das pessoas. Amigos no sentido de que a gente não quer suspeitar de ninguém. A gente não quer julgar as pessoas. A gente não quer ficar comparando que um é melhor, que outro é pior. Isso passa a ser tão irrisório, tão inconsistente, tão insignificante. A gente quer sempre justificar os outros. Mesmo quando alguma pessoa erra e alguém pode suspeitar o mal dela, a gente fala assim, não, mas quem sabe isso não poderia ter sido por isso. Enquanto já tem assim um tanto de pessoas que já, pela lógica, não, mas uma pessoa que fez isso só pode ser isso. E você vem e é como se... Eu estou me lembrando agora do alto da compadecida, né? Quando está lá a turma toda lá no juízo final, lá no tribunal. E aí o capeta está lá com o livro, lá condenando todo mundo. Ele tem motivos para botar todo mundo no inferno, lá no churrasco. E vem a compadecida, né? Dando todas as razões diferentes. Enquanto um dá razões para culpar, ela dá razões para perdoar, para desculpar. Para ver a inocência original das pessoas, mesmo que elas ajam de uma forma indevida. Esse é também o convite de um curso em milagres, que é esse perdão. Que vem como uma manifestação dessa amorosidade que começa a te entranhar mais. E ela vem de dentro, porque ela já está na gente. Ela só precisa de permissão. Ela precisa de ser... É como diz naquela música. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado. Essa folha da juventude. Essa coisa eterna. Essa coisa que não morre, que não envelhece. Essa coisa. O ótimo nome é coisa mesmo. Porque coisa é algo que é indefinível. É alguma coisa que você não pode dar nem nome para ela. Até o nome Deus, a palavra Deus, ela reduz tamanho a banalização com que essa palavra já está aí solta aí para todo canto. Uma coisa. Um algo. Uma presença. Um algo que é sentido. E tem e causa efeitos. O amor não pode ser ensinado nem aprendido. Mas ele pode ser reconhecido em nós e nos outros. Pelos seus efeitos. E como que eu faço para que os efeitos deles comecem a se manifestar? Tira os obstáculos. Tira os tapumes. Tira as vendas. Tira as proteções. Porque a luz está lá. Ela nunca deixou de brigar. Não existe amor de mais nem amor de menos. O amor é uma coisa só. Não tem nem intensidades. O que tem é a quantidade que uma luz... Veja, põe uma luz dentro de uma caixa. E abre só um... A luz, ela está lá do mesmo jeito sempre. Mas se você abrir só uma frestinha, parece que ela é pouca. Mas não é pouca. Você apenas permitiu que saísse um pouquinho. Abre mais. Abre mais. Abre mais. Solta. Se entregue mais. Confie. Porque essa é a conclusão que a gente vai chegando. Porque essa é a nossa salvação. Se a gente não for por essa via, qual é a outra que nos interessa? É como os discípulos falaram com Jesus. Pelo menos o Pedro falou isso para ele. Quando ele estava ali falando no meio de uma pregação. E dizendo que as pessoas teriam que comer da sua carne, beber do seu sangue. Uma coisa parecida assim. Aí as pessoas começaram a ficar achando estranho aquilo. Meio canibalístico aquilo. E os apóstolos também não entendiam aquilo não. O que é aquilo? Ter parte comigo, essa coisa toda. Aí ele fala. Já que as pessoas foram saindo de fininho. Jesus pergunta aos apóstolos. E vocês não vão também embora não? Aí Pedro fala assim. Aonde iremos? Não temos para onde ir não. Só tu tem palavras de vida eterna. A gente não está entendendo nada. Mas não temos para onde ir. É por aqui mesmo que nós vamos ficar. É aqui que nós vamos amarrar a nossa égua. Porque nós estamos confiando. A gente não entende. Por isso que um curso de amor, ele convida a gente a não querer entender muito as coisas. E sentir mais em primeiro lugar. E a convicção vem depois. Porque se a gente procurar entender primeiro para depois sentir, nós vamos contagiar. Nós vamos fazer obstruções demais. Então olha a lógica como é que está diferente. A gente antes procura entender para soltar. Entender para se entregar. Não. Entregue-se para entender. Olha que coisa. É um outro paradigma. Confie. Claro. Não é uma confiança cega. É uma confiança de quem percebeu que aquele lugar ali é um lugar que eu quero estar. É como com Jesus. Eu não estou entendendo não, mas eu não quero ficar longe de você. Os apóstolos falavam. Porque eu não sei explicar não, mas a sua presença ela nos alimenta, ela nos nutre. É isso que a gente sente quando lê o livro. Tanto um curso em milagres quanto um curso de amor. Uma nutrição, uma nutrição, uma nutrição. Ah, não estou entendendo não, mas eu não me interesso ir para outro lugar. Eu quero ficar aqui porque eu quero me abrir para isso. Porque o entendimento vem depois. E ele é explícito quanto a isso numa certa parte lá do livro, o curso de amor. Primeiro vem a aceitação, depois a convicção. Isso é muito perigoso para mentes lógicas. Para mentes muito críticas. Por isso tem que ter uma inocência. Para mentes muitos assim, com o pé atrás. Fala aí, mas eu vou me entregando. Depois saiu uma lavagem cerebral. O que é isso? E depois vai, tá, vai para pé. Eu compreendo. Eu compreendo. Realmente a mente, isso não é fácil para ela mesma, não. Por isso que houve todo um trabalho de amaciamento mental. Principalmente para a gente perceber que a mente não nos leva para lugar nenhum. É mais por um cansaço com a mente. É mais por um compreender que ela gira em círculos. Que ela não nos leva para lugar nenhum. Ou então para um lugar doentio. Um lugar de separatividade. Um lugar de conflito. De doença. Então, por perceber que a mente não tem a chave. Então, a gente entrega no outro lugar. Então, vamos. Vamos ceder. Vamos dar essa confiança. Muito bem. Eu queria compartilhar com vocês aqui agora uma experiência que me aconteceu na semana passada. Aliás, essa é uma das coisas que um curso de amor propõe também. Ele propõe que os grupos... Não estou dizendo os grupos já de cara, de início. Mas nós já estamos com grupos mais adiantados aqui. Já se reunindo há mais de quatro ou cinco meses. Então, nós já estamos nos preparando. Inclusive, num grupinho que nós temos de coordenação, de um curso de amor. Nós já estamos começando a nos preparar para essa segunda etapa. Que é a etapa onde a gente vai parar de começar a explicar, de ensinar. E vamos apenas compartilhar experiências. Em grupo. Compartilhar. Porque cada um é sabedor já. E não aquele que é o aluno que tem que ter alguém para explicar. Num primeiro momento, tudo bem. A gente vai... A gente faz essa transição. Mas para a gente seguir adiante, nós temos que mudar a pauta. Não tem que ter mais professor e aluno. Tem que ter pessoas juntas, em união e relacionamento. E cada um sendo canal de inspiração. E se empoderando nesse sentido. Empoderando no sentido de você confiar que você sabe também. E não que você nunca compreende as coisas. Você tem que estar sempre perguntando para as pessoas. Nós temos que sair desse lugar. É o que o curso de amor fala. Temos que parar de estar no lugar do estudante. Esse lugar de quem fica eternamente aprendendo. O tempo do aprendizado, ele tem um fim. É igual aquele médico que tem um período de graduação. Depois faz residência. Pode fazer até uma pós-graduação. Mas uma hora ele tem que ir para a clínica. Uma hora ele tem que ir para o mundo. Uma hora ele tem que... Ele não pode ficar querendo só ficar estudando, não. E é muito compreensivo isso acontecer no início de uma carreira médica, por exemplo, de medicina. Onde as pessoas vão ter que se confrontar com problemas que às vezes são novos para ele. E ele confia muito pouco na sua intuição, na sua inspiração. Ele ainda confia muito nos manuais, nos livros. Ou então no professor que lhe dava supervisão. E agora não. Ele vai ter que acreditar, confiar que ele sabe. E é um saber que não está só... Que não está na mente. É um saber intuitivo que vem na hora para ele. Uma guiança que vem na hora. Seria tão interessante que se isso fosse ensinado nos cursos, né? Tanto de magistério quanto de medicina. Para que as pessoas se pudessem exercer mais esse... Ficassem nesse lugar, né? De quem? De educador, né? De quem? De um servidor. De um canal. Então a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Aconteceu quando eu estava vendo um filme. Um filme brasileiro. Até indico a vocês. É um filme baseado num romance do Fernando Sabino. Chama O Menino no Espelho. Está lá no Netflix. Então, bom. Lá tem a história. Ele é um filme brasileiro. Mas muito bem feito. Muito bem. Bem mineiro. Sabe? Porque o Fernando Sabino era mineiro, né? Então bem mineiro. Assim, com aquelas coisas do interior. Da rock. Aquelas brincadeiras dos meninos de subir em árvore. Brincadeira de telefone ligado no fio. Na latinha. E aquelas coisas todas, né? E ali tem uma hora que eles vão... Os meninos, todos na faixa aí de 10 anos, 12 anos, em torno disso. Eles vão... Eles ficam olhando uma casa abandonada. Uma espécie de um sobrado abandonado. E aí eles estão olhando de longe. Estão lá observando. E à noite eles veem um vulto que passa lá pela janela. Assim, como se fosse uma assombração ou coisa parecida. E eles ficam com aquela curiosidade. O que será que tem lá? O que será que tem lá? E uma hora eles resolvem entrar na casa. Entram quatro. Três rapazes e uma moça. Uma menina. Três meninos e uma menina. Eles entram, né? Como se fossem todos encapuzados com a lanterninha deles e tal. E eles estão subindo a escada porque eles veem um barulho lá em cima. E eles vão. Eles vão. E naquele momento que eles estão subindo a escada, em rumo ao desconhecido. E olha que é um desconhecido assombrado, hein? É uma assombração que estava ali. Rumo ao desconhecido. Me veio logo assim um insight, um sentimento assim. Gente, se cada um deles tivesse subindo sozinho aquela escada, eles estariam se borrando de medo. Eu acho que ele ficaria paralisado. Mas basta ter um a mais ao seu lado. Basta ter alguém ao seu lado. Um amigo, uma amiga, um alguém. Que pode ser tão medroso quanto você. Ou coisa assim que pode estar tão, assim, meio que inseguro quanto você. Mas quando você e ele estão juntos, ou você e ela estão juntos, parece que vem uma força maior. E eu senti isso na compreensão. Gente, dá para, mais uma vez, para a gente reforçar o entendimento que um curso de amor quer nos fazer, que ele diz que nós só existimos em relacionamento. E que quando a gente é um apenas, sozinho, é como se a gente não tivesse o poder que a gente tem. A gente não é quem a gente é. Estou tentando colocar isso aqui em palavras. Mas quando tem outro com você, você é você. Mas não é você separado. É o relacionamento que é a sua identidade. E isso no curso de amor, está muito claro lá, quando ele fala assim, quer ver? O relacionamento, ele existe independente de particularidades. É isso que não consegues conceber e que teu coração deve aprender de novo. Pensa-se que o relacionamento existe entre um corpo e outro. Mas não é assim. O relacionamento, ele é o terceiro. Ele é como se fosse a tríade. Para formar a trindade. É eu, você e o relacionamento. E é o relacionamento, que a gente poderia chamar aí até de um Espírito Santo, nesse caso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Seria essa união que faz. É que nos empodera. E aí a gente vai compreender quando Jesus fala, onde dois ou mais estiverem, eu estou. Parece que a gente, quando está sozinho, sente isso aí. Se você estiver sozinho numa casa, e tiver uns barulhos do lado de fora. Você está numa casa de fazenda. E tiver uns barulhos do lado de fora. Você está sozinho. É uma coisa. Mas se tiver você e uma criança com você. E olha que essa criança não vai poder fazer muita coisa não, hein? É uma criança. Mas só o fato de ter mais um ser ao seu lado, uma criança, parece que já cria essa mastermind, esse shazam, né? Aqueles dois anezinhos que a juntam assim. Para nos restaurar na nossa identidade. Ou seja, nós somos em relacionamento. Isso foi ficando claro para mim. Veja, por exemplo, as mãos. Nós temos sempre a dualidade no nosso corpo. Dois olhos, duas narinas, né? Duas orelhas. Duas mãos. Duas pernas. Mas veja as duas mãos. Tente lavar uma mão sozinha ela mesma. É uma certa dificuldade, você não acha? Põe a sabão. A não ser que você deixe de molho dentro de um balde, assim. Mas se você estiver em uma água de torneira, lavar a mão sozinha ela é complicado. E a outra, se ela quiser lavar sozinha também é mais complicado. Mas uma mão e a outra. É a famosa expressão, uma mão lava a outra. Veja que uma lava a outra. Ela não lava a si mesma. E por lavar a outra, ela se limpa. Uma coisa tão banal, isso. Tão óbvia. Mas que ela pode fazer um sentido dentro desse contexto que nós estamos colocando. De que o amor só existe em união e relacionamento. Não existe só em relacionamento. Porque você pode estar se relacionando com uma pessoa e não estar em união com ela. Dá para compreender isso? Quantas pessoas estão vivendo com outra ou no trabalho, na família. E ao invés de jogar um frescobol, está jogando pingue-pongue. Pingue-pongue é jogo de ataque, de defesa. É um perde-ganha. A parte da união aí está fraca demais. Estão em relacionamento, mas a união está fraca. As pessoas podem também pensar que podem estar em união. Mas se não estiver em relacionamento, essa união apenas, ela é fraca. Ela precisa se expressar no relacionamento. Então é união e relacionamento. E quando é que eu estou em união com o outro? E o que faz essa união acontecer é o amor. Quando é que eu estou em união com o outro? É quando eu me vejo que ele sou eu. Ele é... Eu amo essa pessoa porque é como... É me amando nele. Amo ao teu próximo porque ele é você mesmo. Porque ele é ti mesmo. Os interesses dele são meus interesses. Eu quero o tempo todo encontrar motivos de inocentar essa pessoa ao invés de culpá-la. Todas essas atitudes, elas amorizam. Compaixão. Dar a mão. O seu problema é meu problema. Não é cada um por si, não. É cada um por todos. Então isso caracteriza a união. União é quando eu saio desse meu lugar de querer cuidar de mim para poder cuidar do outro. Uma mão lavando a outra. Jesus quando mandou também os seus apóstolos para os discípulos, para aquelas missões que ele fez, ele mandou dois a dois. Vão em dois. Vão em dupla. Os elétrons também só existem em relacionamento, em dupla. Um spin positivo, outro negativo. Os polos só existem porque são dois. O polo negativo e positivo. Onde nenhum é maior do que o outro. Um só existe se o outro existe. Então a importância da gente estabelecer esse estado de união. Não é só com os parentes, com o seu marido, com a sua esposa, com o namorado, com o seu filho. Com todos. Com todos os seres. Estabelecer mais união. Tanto é que em um curso de amor, ele fala assim, aqui temos poucos exercícios. Que ao contrário de um curso de milagres, tinha mais exercícios. E em um curso de amor ele fala assim, um exercício para a sua mente. Dedique todos os seus pensamentos à união. Dedique seus pensamentos à união. Isso é para a união? Isso é para a união? Isso é para a união? Até uma coisa que você vai postar no WhatsApp. Às vezes você ficou injuriado com certa postagem lá. Aí ele mexeu comigo aqui agora. E aí você quer retrucar, quer rebater. Aí vem de novo. Isso é para a união? Ou para poder reforçar a separação? Se não é para a união, você abre mão. Aí a mente vem. Mas desaforo? Não pode deixar isso sem retrucar, não. É para a união? É para a união? Ou então retruca. Ou então não retruca. Coloca de uma outra forma. Quem sabe você pode dizer, eu te compreendo, apesar de não concordar com você. Mas eu te compreendo. Outros, não. Nem começa aí. Já tem o seu arsenal para lançar um míssil no outro lá. Eu tenho visto isso em alguns grupos muito politizados aí. Nossa, cada um com uma... Eu até brinquei com um deles essa vez. Nossa, ô fulano, seu arsenal está forte, está grande aí. Você está com uma munição, hein? Ele assim ficou até um pouco... Quando eu coloquei arsenal, aí ele caiu assim um pouco em si para perceber o tanto que a coisa estava bélica. O tanto que as pessoas já se acostumaram a ficar atacando e se defendendo uns aos outros. E aí nós estamos indo para longe da frequência do amor. Para longe da frequência do amor. Bom, eu não sei... Quando a gente compartilha uma experiência, é estranho, porque pode parecer uma coisa bobinha, né? Ah, os dois subindo, aquela turma subindo a escada para ir até o segundo andar do prédio mal-assombrado. E naquele momento vem, assim, de graça em mim. Oh! Se fosse sozinho, seria diferente de estar em dois, fazendo a mesma coisa. É diferente. Porque quando você está em dois, parece que você é você. É você, sim. Não é você separado. Você se restaura. A sua identidade está no relacionamento. A identidade não é uma parte, não é a identidade de um e de outro. São os dois que vão buscar a sua identidade no relacionamento. Por isso que a palavra união e relacionamento, ela aparece dezenas de vezes no livro Um Curso de Amor. Bom, e para fechar aqui essa minha conversa, já que nós estamos falando de frequência, de vibração, eu queria compartilhar com vocês aqui, a tela, só um instantinho para mostrar para vocês, uma escala de frequências, que essa é uma escala, se bem já conhecida, do Dr. David Hawkins, que ele, isso aí se espalhou bastante aí nos meios, né? E nós tivemos aí numa live passada, a Roberta, né? Que falou para nós da questão do coração, do Instituto Hertmann. Aqui está dizendo o seguinte, escala de frequência. Aqui colocou das emoções, mas não tem importância. Vibrações, sentimentos e emoções. Aqui está mostrando, eles conseguiram, hoje nós temos tecnologia que nos permite medir isso, ele usou muito a sinesiologia, que é aquela medição através da tensão da musculatura, para perceber através do tônus muscular, essa vibração, essa frequência. Mas hoje já tem equipamentos, inclusive o Instituto Hertmann mostrou que eles conseguem já medir o eletromagnetismo, né? Porque tudo é amor, tudo é amor. Ou menos amor, ou mais amor. Então, aqui, tudo que nós estamos vendo, desde a bem-aventurança, que está lá numa frequência mais de 700, dizem que isso mede-se até em hertz, né? Mas não importa aqui a unidade que isso representa. É que eles colocaram essa variação numérica para mostrar que há frequências mais elevadas e mais baixas. A mais baixa que ele coloca aqui é a vergonha, a culpa, a apatia. Aqui existia também, entre essas aqui, o medo, no diagrama original. E aqui existia, aqui em cima, o amor, no diagrama original. Mas eu não... Não, isso não pode ser assim não, doutor David. Agora temos uma nova leitura disso. Amor é tudo isso que está aí. Amor é tudo isso que está aí. Nas mais variadas desdobramentos. O que é essa coragem? A própria palavra coragem já significa agir com cor, com coração. É esse 200. A partir da coragem é que você começa a sair do cheque especial, né? Dessa vibração mais negativa, que é do 200 para baixo. Quando a gente fala coragem, é uma coragem de você confiar no amor. Coragem de você até fazer diferente daquilo que fazem com você. De virar a outra face. Esse 250 fala de neutralidade. Eu leio essa neutralidade como uma isenção, uma ausência de julgamento. Boa vontade. Isso quer dizer você fazer pelo outro como se fizesse para você. Você não está fazendo de bonzinho, não. É boa vontade. Uma vontade voluntariosa. Um voluntário. Aceitação. É o contrário da negatividade, da negação. Aqui no 350. É uma vibração elevadíssima. O curso de amor, ele fala para a gente sair desse lugar de resistência e ir para um lugar de aceitação. Sair desse lugar da lógica, que quer filtrar, que quer peneirar tudo. Ir para um lugar de aceitação. Gratidão. Seria o contrário da queixa, da reclamação, da falta. A gratidão, ela vem de um senso de abundância, de completude. Compaixão, que no budismo é um dos pilares, né? É aquele exercício de se perceber você no outro. Não é sofrendo com o outro. Mas entrando em empatia profunda com o outro. E essa alegria que coloca aqui, aquela alegria genuína, que não tem nenhuma causa externa. Não é porque alguém te contou uma piada, nem porque você teve um aumento de salário. Ou por isso, ou porque passou no concurso. Não é essa alegria que ele refere aqui. Essa alegria é alegria sem causa externa. É alegria de ser. É alegria apesar de tudo. Uma alegria que te faz sentir uma paz também. E aí a bem-aventurança, que é esse estado. Essa ananda, né? Na linguagem do ananda é a bem-aventurança. E aqui para baixo, orgulho, inveja, são todas expressões de medo. E veja que amor e medo, eles não são opostos. Simplesmente a palavra medo é uma palavra que vem quando o amor está menos. Menos expresso, menos manifestado. É como a luz e a sombra. Opa! Quando a gente tem mais luz expressada e menos luz. A partir do orgulho para baixo, a luz vai ficando assim, tão pouco manifestada, que a gente já começa a chamar de sombra. Então o amor, a partir do 200 para baixo, ele vai diminuindo a sua expressão, a sua manifestação, que a gente vai chamando de medo. Medo. Medo é apenas um nome para pouco amor. Para menos amor. Agora é preciso entender que não é amor de menos, como se o amor pudesse ser mais ou menos. Ele é menos expressado. Lembra da caixinha, que você abre só uma fresta, a luz toda que está lá, ela não sai toda. Ela está lá, mas ela sai só uma fresta. Se você abre mais, ela sai mais. É essa a ideia. Tem umas outras coisas que a gente poderia dizer sobre isso, que fala assim, lendo aqui no curso de amor. Aprendeste em um curso em milagres, que todo conhecimento é generalizável. Verdadeiro conhecimento. A verdade, ela é generalizada. Ela se aplica a tudo. Assim também é todo sentimento. E todo sentimento resulta do amor ou da falta de amor. Isso está no capítulo 1. No primeiro capítulo do livro. Todo sentimento resulta do amor ou da falta de amor. Não há nenhuma razão para os sentimentos que experimenta. Todos os sentimentos são gerados pelo coração e nada tem a ver com o corpo. O amor é a condição da tua realidade. É a sua natureza. O amor é tão essencial ao teu ser quanto o coração é para o corpo. Agora, fazendo uma comparação do coração enquanto fisiologia, né? Você não existiria sem amor. O único pensamento de Deus é amor. É um pensamento sem limite, que cria infinitamente. Dada a extensão do pensamento de amor de Deus, tu existes. O coração... Eu estou lendo frases aqui de um curso de amor. O coração não se importa de onde venha o amor. Mas tão somente que o amor venha. O amor anseia pelo amor. O coração anseia por aquilo que se assemelha a ele. Pensar em alcançar o amor por si mesmo é absurdo. É por isso que o amor é teu maior, professor. Você se rende ao amor. Não é você que dá as cartas do que é o amor. O amor está no coração de todas as coisas. Como te sentes apenas, reflete tua decisão de aceitar o amor ou de rejeitá-lo. E escolher o medo. Não é possível escolher ambos. Todos os sentimentos que rotulam como alegres ou compassivos são do amor. Todos os sentimentos que rotulam de dolorosos ou de raiva são do medo. Isso é tudo que existe. Pronto. Então, está de bom tamanho. E mais uma coisa. Estamos numa época super aberta, super favorável. Parece que estão sendo inundados de estímulos, de frequências, de ondas que estão assim. É como se... Só se você resistir demais. Muito, vamos dizer, cabeça dura. Para não sentir esse chamado de se restabelecer no seu original. Sua identidade original que é a sua identidade amorosa. Quanto mais próximo do amor, mais próximo da sua melhor versão. De quem você é. Ô Júlio, eu quero te falar do quanto eu agradeço por ter encontrado em você essa expressão de explode coração. Eu achava que explode coração não combinava com os homens. Eu achava que essa expressão é muito... Eu diria assim, às vezes até com excessos, exagerada. Era algo mais feminino. E eu fico sentindo a alegria sem causa. Por conta de observar como que a gente caminha perto de tantas pessoas imaginando coisas que não são reais. E é exatamente isso que os relacionamentos trazem, né? Os relacionamentos trazem algo que é diferente do que a gente imagina. E eu fico pensando que os pensamentos sempre nos reportam ao passado. Às experiências conhecidas. E o curso milagre já dizia, né? Eu só vejo o passado. E uma amiga minha dizia assim, Ana, quer dizer então que a gente dirige o carro olhando pelo retrovisor? E eu disse assim, Sim, sem dúvida. A gente dirige o carro olhando pelo retrovisor. E é por isso que às vezes a gente para o carro. E fica meio que travado na vida, porque não sabe como dirigir, né? Então, concluir o ano de 2020 sentindo que a gente não precisa mais dessa complexidade. Não precisa mais pensar. Quando eu lembro que a Mari Perron, logo no prefácio, diz Eu não preciso pensar. Eu recebo. E o curso de amor fala muito em receptividade. E eu ficava me imaginando, mas meu Deus, como eu não vou pensar? Porque se a gente não tem medo, a gente pensa pouco. A gente fica no movimento. A gente fica na ação. A gente fica sentindo, observando o que está sentindo, contemplando, se permitindo ser tocado pelo que acontece. Eu queria também acrescentar a Ana e ao Pedro. Eu conheci você esse ano. E eu fico surpresa, assim, de ver o teu entusiasmo. Parece um menino, né? Com o curso de amor. Isso aí irradia muito. Você está muito na frequência do amor. Eu queria te agradecer bastante. E lembrar também, aí, todo mundo. Ontem, eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu escutei um pedacinho da fala do David Hochmeister. Ele não estava falando sobre o curso do amor, mas ele estava falando sobre o coração. Se a gente abre o coração, realmente, para amar e para acolher todo mundo, a gente não precisa mais nenhum esforço. Sem esforço, sem esforço total. Esforço é só para a mente, sabe? A mente precisava ser treinada. Então, precisava de um esforço. Mas aqui, o coração não precisa de esforço nenhum. Então, é só abrir e amar, compartilhar em unidade, relacionamento, né? E te agradeço, Júlio. Júlio, quero agradecê-lo pela sua doação, tanto que você nos ensinou. Sabe? Aprendi muito com você. Inclusive, não amor. Aprendi a fé. Sabe? Eu achava que eu não tinha fé. E descobri que tenho muita fé. E você me fez me enxergar, me ver quem eu sou. Então, isso para mim foi muito bom. É uma gratidão eterna que eu vou ter com você. Sabe? Eu vou te dever sempre isso. Eu ter me conhecido mais. Tá? Obrigada. 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 Obrigada.